Alegria Que alegria É estar aqui Juntos nós podemos levar o nome de Deus a todos os povos Deus pede em nós um todo Para levar o Seu nome Nome que traz toda a força e mão Vamos juntos nessa missão de amor Que alegria É estar aqui Juntos nós podemos levar o nome de Deus a todos Que alegria É estar aqui Juntos nós podemos levar o nome de Deus a todos os povos Avançar em águas mais profundas Deus nos convida a mergulhar Semear a semente do amor Levar a boa nova do Senhor O que é que você quer saber o nome de Deus a todos os povos Aviso você quer saber o nome de Deus a todos os povos